Rapaziada, chegou o grande dia da gente fazer mais uma mudança aqui no polo, cara. Nossa, rapaziada, essa ideia vai ficar monstra. A gente vai envelopar essa aerofólia aqui do polo de vermelho. Mano, o resultado não vai vir bravo. Rapaziada, acompanha o vídeo. Salve, rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo pesado na área e dessa vez a gente está com mais uma ideia aqui trazendo no polo, né, cara? Como vocês podem ver, começou 2022 aí, a gente fazendo várias modificações no polo. E, inclusive, tem muito upgrade bravo que a gente fez em 2021, no final de 2021, no meio de 2021 e 2022 a gente já colocou o LED, né, por dentro. E, rapaziada, a gente está com uma grande ideia aqui de envelopar essa aerofólia aqui do polo de vermelho, cara. Rapaziada, mano, eu já vi alguns carros envelopando, né? Inclusive, eu vi vários vídeos no Instagram lá sobre algumas BMW pretas que os caras vão e envelopam essa parte de trás aqui de vermelho. Fica muito top e hoje a gente vai fazer isso aqui no polo, cara. Vamos envelopar essa parte aqui de vermelho. Vamos ver como que vai ficar, vai ser um resultado da hora. Comprei aqui o adesivo que a gente vai precisar, né? Esse vermelho aqui, ele é um vermelho fosco. Só que, rapaziada, vocês não têm nem noção do que a gente está aprontando. Cara, como vocês podem ver que a gente tem várias ideias. Peguei um verniz, né? Peguei um vernizinho ali, né? Como vocês podem ver. E passei o verniz nessa folha aqui, cara. Nesse vermelho. E ficou muito top, cara. Ele ficou brilhante. Ó, teve parte que eu passei e ficou brilhante. Então, eu estou pensando em passar a hora que eu terminar de envelopar. Passar o verniz, né? Vamos ver como que vai ficar. Não sei se vai ficar bom o vermelho fosco, mas vamos fazer. E vamos acompanhando, rapaziada. Essa ideia aqui vai ficar monstra, mano. Acompanhe. Eu peço para vocês deixando o like. Vamos se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o máximo. Está vindo muito vídeo top na área. E conto com vocês, rapaziada. Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai medir aqui, né? Tamanho bom até. Vou medir aqui. Mais ou menos um tamanho que vai dar. Aqui. Aqui, ó. Vamos cortar no 31. 31 aqui a gente corta. Vou cortar aqui, ó. Essa parte aqui. Cortar mais um pouco. Essa parte aqui. A gente corta. T divisions de time. ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Cortar um pedaço bom até aqui, a gente vai envelopar essa parte aqui, ó. Vamos colocar aqui o que a gente vai usar, vou ensinar também para vocês o que vocês usam. Vamos ver como vai ficar, rapaziada. Nossa, espero que fique um resultado bom, né? Então, bora começar aí, vamos acompanhando. E vamos logo, vamos falando para vocês aqui o que a gente vai usar aqui nessa parte do envelopamento. A gente vai usar aqui um esguicho de água com sabão, né? Que a gente vai esguichar aqui e vai limpar. Depois a gente vai passar para vir dando retoque. E a gente vai usar o secador aqui também, rapaziada. A gente vai usar o secador para esquentar esse material, para ir colando certinho. E depois, mano, a gente vai vir com o estilete, né? Cortando ali as partes que ficou, dando molde. Então vamos acompanhando, rapaziada. Espero que vocês curtam. Mais um projetão aí, lançando no pólo. E é isso aí, rapaziada. E é isso aí, rapaziada. E aí a gente vai usar aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.